Ok, remete essa cena, maboy Ok Já agora, muito obrigado pelo convite, nigga Shit Ok Mano, bairro popular e a zona É lá de onde eu vim Matei rappers que pensavam que eram o melhor de mim Porra xixi, mano E é que eu não posso ofender Nem que eu te veja na mesma corrida Com putos acelerados, não vou perder, mano Compasso num beat, compasso melhor que o vosso Desfaço rappers, por isso é pé no pescoço Não tem como, eu arrepio até no osso Rappers não me levam e se me levarem desistir não me posso Shit Agora tu estás a ver Beat tá muito embaixo, pô Meteram assim porquê Eu vou tentar improvisar e é assim que se faz Rappers não me matam porque sabem que eu canto mais E quando eu subo, mato rappers Eu sou um soberba Mando barras, mano, não tô à espera que entendas Mega skill, muito obrigado pelo convite Não me convidaste, convite, veio lá da suite Mas quando eu chego, ponho fire no mic Negais sabem que eu mato katanas, tipo a Nike E aí, mano, praticamente ouvindo lombondo Não venhas comigo, se tentares eu te bondo Flota acima da média, tipo a dama que tu assedias Rappers sabem que eu sou do tipo que mata Aqui não conseguirias, nem que eu te vésse calado Nem que eu te vés pousado Rappers não fazem nada, eu mato Pô, só tô mais frustrado Negais não podem mandar beef Se mandarem beef no mic vão sair todos tristes Aí tá broken state, yeah, eu vi Mas só que tava complicado, ler não consegui Mas é, pá, pronto, aqui estamos atentos a ser ultra mega Rappers não me levam, não me matam nem cegas Não tentam comigo, mano, sou pesado O botário